Olá, eu sou o Marcão, muito prazer, seja bem-vindo mais uma vez ao canal. Hoje é dia 28 de janeiro de 2020 e às vezes, galera, eu fico pensando aqui com os meus botões no seguinte, eu acho que essa galera toda aí, inclusive da Organização Mundial da Saúde, às vezes eu penso que esse pessoal aí acredita, deve estar acreditando que nós estamos vivendo na era medieval, que as informações demoram a chegar ao seu local, que demoram semanas, semanas e semanas, até meses, para que as informações cheguem ao seu devido local. Esse pessoal parece que não sabe que nós estamos em um mundo globalizado e que as informações chegam instantaneamente, ou seja, se as informações chegam instantaneamente, um vírus que começa a circular, um vírus letal que começa a circular do outro lado do mundo, digamos que nós estamos aqui do Brasil imaginando o outro lado do mundo e vice-versa, um vírus letal, um vírus altamente contagioso, que pode provocar o que a gente está vendo aí, que está provocando. Gente, nós estamos vivendo em um mundo globalizado. Em 24 horas, em menos de 24 horas, um vírus como esse é capaz de contaminar o mundo em menos de 24 horas. Essa informação está aqui no Estadão, foi postada no dia 27 de janeiro de 2020, ontem, hoje é dia 28, e aí vem a informação da Organização Mundial da Saúde admitindo o erro. Legal, a OMS admitiu o erro. Beleza, legal, parabéns pelo reconhecimento do erro de vocês. É inadmissível que a Organização Mundial da Saúde cometa esses erros novamente, porque eles têm o dom da informação, eles possuem a informação de uma maneira ágil e só não se antecipam aos fatos globalmente, porque não querem. Agora vamos ler, checar essa notícia e ver como as coisas estão um pouco mais grave e que merecem a atenção de todos. A Organização Mundial alega que houve equívoco de formulação em boletim da semana passada e reconhece maior gravidade do surto. Avanço do vírus faz Mongólia fechar fronteira e outros países restringem acesso de viajantes chineses. Brasil diz não ter casos. Seguindo, a Organização Mundial da Saúde passou a classificar nessa segunda-feira, dia 27, como elevado o risco internacional do coronavírus, após classificá-lo como moderado em informe na semana passada. Segundo a entidade, houve erro de formulação do texto na avaliação anterior. O número de mortos pela nova doença chegou a 106 na China e houve o primeiro registro de óbito em Pequim. Pelo menos outros 12 países, olha só pessoal, outros 12 países, já vou mostrar aqui quais são esses países, em três continentes já reportaram casos. Agora, a Alemanha confirmou um paciente na região da Baviera. O Brasil afirma não ter infecções suspeitas registradas ainda. Agora, já que nós estamos falando de Brasil, uma outra informação, seguindo com essa notícia, o Ministério da Saúde investiga casos suspeitos de coronavírus em Minas Gerais. Trata-se de uma estudante que viajou para Wuhan, na China. Segundo o Ministério da Saúde, ela está em um hospital e passa bem. Essa informação é de hoje, dia 28 de janeiro de 2020, atualizada há duas horas. Então, aqui nós temos o mapa dos 12 países onde já existem casos registrados de coronavírus. Canadá, Estados Unidos, França, Alemanha, Arábia Saudita, Tailândia, Malásia, Singapura, Austrália, Nepal, a China, que foi onde tudo começou, Vietnã, Macau, Taiwan, Hong Kong, Japão e Coreia do Sul. Bom, pessoal, nós sabemos que o Brasil recebe um bom fluxo de turistas, né? É por conta da globalização, pessoas visitam países a todo instante no mundo inteiro, certo? Então, é simples da gente imaginar que vírus como esse se espalham pelo mundo rapidamente, ou seja, em menos de 24 horas, porque aviões estão indo, voltando, levando, trazendo pessoas de todos os países, de todos os cantos do mundo a todo instante, ok? Então, é inadmissível aceitar uma situação dessas da Organização Mundial da Saúde. Agora, este alerta não significa, importante frisar isso, esse alerta não significa que foi declarada uma emergência global, tá? É bem diferente uma coisa da outra, né? Foi elevado o risco global e isso não significa que se trata de uma emergência global, ok? E para complementar toda essa história, o presidente da China, ele afirmou que o seu país trava uma importante batalha contra o demônio do novo coronavírus e pediu transparência nos esforços do governo para conter a epidemia. Abre o aspas, a epidemia é um demônio e não podemos deixar esse demônio escondido, afirmou o presidente chinês durante uma reunião com autoridades da OMS, segundo a imprensa estatal. Não vivemos em uma era medieval, vivemos em um mundo globalizado, onde as coisas acontecem de maneira instantânea e, diante disso, as autoridades precisam andar na frente, não andar atrás, como estão fazendo exatamente neste momento. Um grande abraço a todos, fiquem a paz de Deus e até o próximo vídeo.